aqui gente é a parte de cima tá você pode observar que aqui em cima tem uma outra caixinha mesma coisa olha bem né tá parado vou mandar descer a lampinha vai acender também tá medidinho tá vendo beleza mandei parar ó vou deixar descer pra você ver mais ou menos aqui ó parei mandei subir levador subiu parou ok descer descer se eu mandar descer ele vai parar lá embaixo vou mandar subir você vê que é onde é que vai cortar aqui embaixo mandei parar só mandei subir e vai cortar aqui também que eu fiz aqui ó coloquei um sensor também eletrônico em cima quando chegar ele vai cortar aqui ó você pode observar que tem um sensor é mecânico e um elétrico também ó chegou levador cortou pode você ver aqui ó tem uma parte aqui do sensor tá vendo o limite mecânico mandar descer novamente vou mandar parar vou mandar subir pra você ver melhor e aí cortou a mesma coisa de baixo se falhar esse vai lá esse aqui tem um outro eletrônico mecânico vou mandar descer descendo agora o que acontece vai lá pra baixo ele vai parar lá em baixo automaticamente eu vou mandar subir se eu quiser parar ele para também por aqui tá vendo ou deixa de ligar automático eu vou mandar subir pode observar que vai parar aqui sozinho vem em cima pessoal já começou a voltar a trabalhar tá vendo pode ver quando chegar naquele sensor lá ele vai desligar automaticamente olha lá e aí é isso que eu queria fazer ó chegou lá no sensor na parte de cima sem que esbarrar no sensor lá embaixo você vai observar que vai desligar lá ó desligou se faz sim parar ali quando chegar mais em cima corta no dia de emergenção dois sensores falhar um tem um outro mesmo aqui agora que acontece se no caso depois que bater a laje aqui tiver um pouco alto não tem problema porque ele tem regulagem própria vendo aqui ó aqui ó eu tenho uma regulagem dela eu solto os dois parafusos que suposto nós confeccionamos aqui vendo um ferro pra lá né que vem tem um sensor de baixo se no caso agora quiser levar para o próximo andar que eu faço eu solto esse parafuso aqui abre isso aqui é móvel que tem uma abraçada tem uma uma drobadista vendo uma drobadista vou arrancar essa drobadista que te abrir aqui ela abre né não vai deixar abre abrindo aqui eu pego e levo para o andar que eu quiser correto a altura que eu quiser a hora que ele é o elevador subir que encostar aqui vai desligar entendeu então isso aqui agora é regulável esse cabo aqui é móvel tá vendo esse aqui é móvel agora você pode ver que tá amarrado na gambiarra porque não precisa é móvel aqui ó vendo tá descendo quando nós acabar de fazer esse andar aqui simplesmente vou desparafusar essa caixinha aqui levar lá para cima e colocar adaptador ali no andar que eu quiser e se aqui ó embaixo aqui nós ver que tá muito alto não tem problema eu abaixo um pouco o sensor ali ó eu baixando aquele sensor ali regula a parte de baixo agora lá embaixo ficou um pouquinho alto lá porque se eu colocasse muito baixo o sensor e fica embaixo demais aí a chuva e pegar na chuva então ia molhar o sensor toda por isso que eu deixei um pouquinho mais alto entendeu então tá aqui a nova caixa vou mandar baixar pronto quando chegar lá embaixo vai desligar automáticamente